Olá, bom dia a todos vocês! Começou o programa agora, o programa das comunidades, que maravilha, hein? Seja bem-vindo ao nosso programa! Como foi seu dia? Tá tudo bem? Como você amanheceu? Já tá fazendo aquela comidinha gostosa? Tô quase sentindo o cheirinho daquele arroz por aqui. Olha, se quiser fazer um peixinho aí, quiser mandar aqui pra gente, fique à vontade, porque pensa numa pessoa que gosta de peixe. Quero mandar um grande abraço, desejar uma ótima quarta-feira pra todos vocês. Aquela quarta-feira incrível, com tudo muito, tudo de muito bom assim pra você, tá bom? Tudo de bom. Agora, deixa eu mandar aqui também um beijinho aqui, né? Deixa eu mandar logo um beijinho aqui pra todos vocês que acompanham o nosso programa, pra todos os aniversariantes, Porque começou! Está no ar! E vamos fazer barulho? É o Agora que começa agora! Eu já começo mandando os beijos pra todos vocês. Sintam-se beijadas, abraçadas, aquela coisa do carinho que vai direto pras comunidades. E eu quero mandar um beijo especial pra Denise Vieira, que é a irmã da Nilza Vieira. Ela que trabalha aqui conosco, é a nossa chefe, é aquela que organiza tudo ali na reportagem. Nilza, um beijo pra você, pra sua irmã e um excelente aniversário pra todos vocês que estão fazendo também aniversário no dia de hoje, tá bom? É, eu quero falar pra você, olha só a foto dela. É menina, mas parece muito com a Nilza. Coloca de novo essa foto? Gente, mas é a cara da Nilza, gente! Olha que bonito, hein? Poxa, parabéns, um beijo pra você. Bom, gente, começando agora o nosso programa, agora a gente já começa naquele clima, assim, de muitas coisas sérias, As coisas acontecendo na nossa cidade, e aí não tem jeito. A gente tem que começar falando de situações que nem sempre queremos, Mas que temos que falar pra que todos fiquem sabendo o que acontece em Manaus. Na noite de ontem, um homem levou três tiros no ramal do Brasileirinho. A repórter, a nossa repórter e-mail, Chapiama, traz mais informações. É com você, Emei. Pois é, Patrícia, o crime foi por volta de uma hora da manhã no ramal do Brasileirinho, no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. A vítima, identificada como Harrison de Souza Lima, de 19 anos, estava dormindo quando um homem, identificado como Rafinha, bateu na porta da casa onde ele morava. Ao abrir, Harrison foi surpreendido por dois tiros que atingiram o abdome da vítima, que ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Platão Araújo, também na Zona Leste de Manaus. Mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Harrison já respondia por um crime de tráfico de drogas na Justiça, o que pode ter sido a motivação desse crime. Mas a Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando esse caso. Eu volto com você, Patrícia. É, aquela questão da insegurança, das situações que vão ocorrendo na nossa cidade, e assim, nós vamos nos perguntando a cada dia que passa, né, onde é que vai parar tudo isso? É assim, tão difícil, você quer sair de casa, você quer ter a tal da segurança, e você olha para um lado e para o outro, você fica assim, saber o que fazer, por onde andar, o que você pode fazer para melhorar ainda mais a tua condição de sair e poder voltar para casa. É uma situação, assim, bem complicada, assim. Agora, para você que acompanha o nosso programa, você sabe que, além de promoções, além de muitas notícias, muita coisa gostosa, mas nós temos que falar sobre algumas situações que acontecem na nossa cidade, porque as pessoas precisam saber o que acontece aqui em Manaus, e somente aqui nesse programa você tem acesso diariamente a todas essas notícias. Olha, um homem que foi preso, essa é mais uma notícia que vamos falar agora, como que foi preso na tarde de ontem, depois de tentar assaltar, olha o que ele fez, ele não só tentou assaltar uma mulher, como ele também agrediu essa mulher. Então, eu não entendo, assim, como é que o homem, como é que o homem consegue fazer uma coisa como essa, gente. Além de tentar assaltar, ele vai agredir uma mulher, e eu olho para a situação dessa e falo assim, rapaz, é muita coragem tua, olha, fazer uma coisa como essa. É uma coisa assim, descabida fazer uma coisa como essa. E quem traz essas informações é o nosso repórter Bruno Fonseca, na tela para você. Olá, Patrícia, é isso mesmo. Por volta das duas e meia da tarde, Fran Cidai, que de 35 anos, estava pela Autaz Mirim com o comparsa em uma moto. Foi quando, nesse momento, ele desceu em frente a uma dessas lojas aqui da Avenida Grande Circular, e tentou assaltar uma mulher, levar o celular dela, né, ou furtar. Foi aí que a população, vendo toda essa ação criminosa desse rapaz que já responde por homicídio, tentou linchá-lo, mas a guarnição da polícia veio e conseguiu capturar o infrator. Tenente Souza, fala pra gente como é que foi toda essa ação aí, que vocês conseguiram capturar esse infrator. Recebemos ligação no telefone funcional do supervisor de área, né, me informando que esse indivíduo teria tentado assaltar uma transiúte, né. A população percebeu que o mesmo não utilizava arma de fogo, e nenhum objeto pé-furo cortante decidiu aí, né, reagir ao assalto. Acolha porrada. Positivo, aí, população, aproximadamente umas 15 pessoas aí pegaram esse cidadão, e o compasso dele que estava numa moto, conseguiu ser evadido do local, e ele ficou sozinho, né. Aí ele veio trazido aqui por vocês e já responde por homicídio, não é isso, Tenente? É, primeiramente, quando chegamos no local, o mesmo estava bastante ferido, né, fizemos aí o procedimento de levar o mesmo aí pra receber atendimento médico, né, ele foi receber o atendimento médico, foi constatado que não houve nenhuma fratura, né, principalmente na área da cabeça, onde estava mais, é, onde tinha mais ferimentos, né, e posteriormente foi deslocado aqui até o 14º DIP, justamente com a vítima, né, e apresentado ao delegado plantonista. Então, muito obrigado, esse foi o Tenente Souza, tá aí, né, o que dá pra quem comete esse ato de criminalidade, a população faz justiça com as próprias mãos, mas a polícia conseguiu aí resgatar esse criminoso que vai pagar pelo que ele fez. Patrícia de Paula, eu volto com você no estúdio. Muito obrigada, Bruno. Agora, pra você que mora aí na Zona Norte de Manaus, aquele abraço bem especial também pra todos vocês, e eu sinto muito por algumas coisas que acontecem aí com os moradores, com as comunidades, dessa zona da nossa capital, e me deixa triste saber que, mais uma vez, eu vejo, assim, que famílias estão sendo reféns na sua própria casa, sabe aquela história da grade, que todo mundo coloca a grade, e que também são reféns de pessoas que, quando saem de casa, e, assim, resolvem, de uma hora pra outra, fazer algo com uma família e não se dá conta do que pode acontecer, né, consigo mesmo, diante de uma situação como essa. Então, olha só, três pessoas armadas, três criminosos estavam armados, entraram aí, foram na Zona Norte de Manaus, eles fortemente armados, tá? Não são só armados, fortemente armados. Entraram numa casa, fizeram a família de refém. Agora, você imagina, você está dentro de casa, tranquila, mais um dia, aquela história de estou fazendo o almoço, estou esperando alguém chegar, e aí você se depara com três pessoas fortemente armadas, fazendo você de refém, e aí levando carro, levando outros objetos de valor da família, e aí eu fico me perguntando, cadê a segurança? Vamos falar sobre esse assunto, agora, aqui no programa. Era por volta de uma da tarde, quando Márcio Valério, de 36 anos, teve seu carro roubado no bairro Parque das Nações. Márcio estava fazendo uma visita para o seu compadre. No local, haviam duas mulheres e uma criança além dele. O portão entreaberto facilitou a entrada dos criminosos, que renderam as pessoas, levaram alguns pertences e o carro. Depois que os criminosos fugiram, a vítima chamou uma viatura e acompanhou os policiais durante a perseguição. Ao chegar no conjunto Ouro Verde, os três indivíduos abandonaram a caminhonete, que sem o freio de mão acionado, desceu a ladeira e bateu em uma casa. Por sorte, ninguém se feriu. O proprietário recuperou o veículo. Já os três criminosos conseguiram roubar outro carro e fugiram. Aí você vê uma situação como essa, e fica se perguntando assim, gente, será que alguém dorme em paz hoje? Como é que vai dormir hoje, né? Como é que você olha uma situação assim como essa aqui, nós estamos vendo, e assim, como é que você consegue dormir com uma situação dessa? Você só quer dormir, acordar, descansar, enfrentar mais um dia aí, né, buscar o sustento da família, mas assim, como fazer uma coisa como essa se você já dorme achando que possivelmente alguma coisa vai acontecer contigo? Então é muito triste, principalmente quando eu vejo isso acontecendo aí em alguns locais da cidade, e por isso que eu mando mais uma vez reforçando aquele abraço a todos aí da Zona Norte, da capital. Vamos falar sobre falta de segurança. Olha só, gente, falta de segurança no centro da cidade está deixando lojistas e consumidores em alerta. Os assaltos têm sido tantos que eles já não sabem mais o que fazer. Você imagina que se você tem uma loja, já é difícil, meu amigo. Você tem uma loja, você pagar, você pagar energia, pagar funcionários, pagar aluguel, tudo isso, e de repente você tem essa loja aí assaltada. Vamos ver, né, sobre esse assunto nesse momento. Não gosto muito de estar mostrando essas coisas não, mas é o jeito que é o que acontece na nossa cidade, com o repórter Bruno Fonseca. Bruno, é com você aqui na tela, Bruno. A ação criminosa foi nesse prédio desta loja do ramo de roupas e calçados, na Rua Guilherme Moreira, do centro de Manaus. Pelas imagens do circuito de segurança, é possível ver a ação criminosa. Eram dois bandidos. Um deles escalou à frente do local para entrar no estoque da empresa. Os bandidos, além deles fazerem toda a escalada pelo lado de fora, eles desciam por aqui. Aqui nesse local tinha uma escada. Eles vinham e se deparavam com essa porta. abriam com a facilidade deles e entravam e se deparavam com todo esse estoque. Deram prejuízo a mais de mil reais também. Eles conseguiram levar cueca, bermuda, camisas. Depois da ação criminosa dos bandidos, os proprietários tiveram que colocar, construir essas barras de ferro para poder se proteger dos bandidos. Mesmo com as operações da polícia, os assaltos continuam pelo centro de Manaus. Pelo menos 70 mil pessoas passam pela área central, o que atrai a ação dos bandidos. As lojas, por exemplo, pelo menos uma é assaltada a cada dia. E esse vendedor tem medo. É bastante preocupante. E a chegada e a ida também é ainda mais preocupante ainda. A loja já foi assaltada duas vezes em um mês. Uma em 25 de novembro e a outra no dia de Natal. A polícia investiga o caso. Eu lembro que no mês de dezembro tinha aquela operação Boas Festas. Se não me engano, essa operação... Inclusive eu estava nas ruas fazendo uma matéria sobre o aquecimento aí das vendas. nesse mês de Natal e eu vi que tinha bastante policial com essa campanha, né? Não deixou de ser uma campanha de segurança ali no centro da cidade. Bom, passou Natal, passou Ano Novo, ok? Estamos em 2019 com tudo em cima, com o pé direito. Mas e a segurança, como é que fica nessas pessoas? Porque, olha só, quando se fala aí de lojista, nós estamos falando automaticamente, obviamente, assim, na sequência aí do consumidor. O consumidor também sofre o mesmo prejuízo. Afinal, se ele entra numa loja, a loja pode ser assaltada. Quem estiver lá dentro também entra no mesmo barco. Então, assim, é bem complicado quando nós vemos que a segurança, ela vem por épocas. E não pode ser assim. Ah, vamos ver assim, o calendário do ano de 2019. Então, vamos ter aqui dia das crianças, vamos ter aqui dia dos pais, dia das mães. Então, não pode ser uma segurança pontual. Essa segurança, ela tem que ser uma segurança regular. Ela tem que estar ali, apostos, mostrando ali a que veio, principalmente no centro da cidade. Agora, imagina uma pessoa que já é assaltada pela segunda vez, o prejuízo que essa pessoa vai ter. Porque, no final das contas, ninguém vem com um dinheirinho para ajudar, não. Você foi assaltada em quanto, meu amigo? 10 mil? Não se preocupe, eu tenho aqui 10 mil. Não tem isso, não. A pessoa tem que trabalhar de novo, começar tudo de novo. É aquela suadeira diária, pedindo a Deus que entre aí o cliente para comprar, porque senão não tem aí a venda, não vai ter esse dinheiro necessário para fazer aí. para, assim, o dia a dia, né? Para sustentar uma loja no dia a dia. Muito difícil. E aí, já pedimos segurança para o centro da cidade. Tem telefone, não tem gente aí na... Tem telespectador? Nova Vitória. Oh, que maravilha! Nova Vitória. Um grande beijo para todos vocês aí do Barbe Nova Vitória. E você também pode ligar. Olha só, o telefone está aqui no vídeo. 3307-3951. 3307-3952. E tem o WhatsApp também, tá, gente? 929-9207-0090. Quem vai falar comigo agora? Oi! Oi! Quem está falando? Gabriel! 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 Oi, Gabriel! Tudo bem contigo? Tudo! Poxa, Gabriel! Olha só! Olha, Gabriel! Eu estou, assim, muito feliz de receber você aqui no nosso programa, tá bom? Seja muito bem-vindo ao nosso programa! Tudo! Está me ouvindo, Gabriel? Sim, estou! Quer aproveitar para mandar um beijo para alguém? É, peraí, é só. Ah, então tá bom. Agora, deixa eu te falar alguma coisa. Assim, o Gabriel... Assim, eu sei que o Gabriel está aqui com a gente no programa para falar de um assunto que... É um assunto que deixa todo mundo, assim, muito chateado, né, Gabriel? Eu já conversei com você, assim, no início, porque... Para que você não ficasse tão, tão chateado. Eu quero que você fique bem, fique tranquilo. E vamos falar desse problema, que é um problema para toda a população de Manaus, que é o transporte coletivo, não é isso? Isso, é verdade. Então, fala para a gente aí, Gabriel, o que está acontecendo aí na sua área? É, porque é o seguinte, a gente tem o Terminal 4, né, e a gente depende do dia 064. A gente tem linhas de ônibus, e essa linha de ônibus, ela é danificada, os ônibus não tem nenhum tipo de manutenção. E quando a gente vai pegar o ônibus, é muito difícil aparecer um, tem uma hora de meia, uma ou duas horas para passar um. E aí dificulta aí o teu tráfego aí, onde você precisa trabalhar, precisa estudar, e fica essa dificuldade, é isso, né, Gabriel? É, eu não falo só por mim, não, porque todo mundo que pega a Tarnini, que defesa, ninguém reclama. Porque quando a gente vai pegar o ônibus, a gente é empurrado, a gente é... A gente não está nem aí para quem está grávida, para quem está uma idosa. Gente, inclusive, Gabriel, aí quando chega atrasado no trabalho, o chefe fica chateado. Não sabe ele, não é isso, Gabriel? Porque até você conseguir chegar no teu trabalho, meu amigo, a uma longa distância, e para completar um transporte coletivo que não coopera com você. É isso, não é, Gabriel? É verdade. Não é verdade? Então faz assim, olha, vamos pedir aqui que, gente, tem que... Isso aí não é para olhar de qualquer jeito, não. Gente, as coisas têm que ser planejadas, viu, Gabriel? A situação que eu falo é o seguinte, quando a coisa não dá certo, é porque ela não teve planejamento. É uma palavra desse tamanho, mas que funciona, gente, bastante. Olha, planejamento. Se você fizer um planejamento para tudo, com certeza você não vai ouvir mais o Gabriel, nem o Raimundo, nem ninguém ligando aqui o programa agora falando de uma situação como essa. Gabriel, eu quero te agradecer por ter entrado em contato com o nosso programa agora. Fica com a gente. Esse programa foi feito para você também, viu, Gabriel? Está aqui a sua denúncia e vamos aguardar aí porque queremos um resultado. E eu espero em breve, até sexta-feira, poder falar sobre isso com vocês ainda, tá bom? Um grande beijo para você. Muito obrigada, hein? Gente, a Marinha faz buscas por duas pessoas que caíram no Rio depois de um acidente, com uma embarcação próximo à Envira. A repórter Mexa Piamma, que traz informações aqui para o Agora. Pois é, Patrícia, essas duas pessoas desapareceram depois de um acidente, com uma embarcação de grande porte na comunidade da Granja, que fica ali nas proximidades do município de Envira, a 1.206 quilômetros distantes aqui da capital. A Marinha do Brasil, junto com uma equipe de salvamento da agência fluvial de Eirunepé, foram acionados para ajudar nas buscas por essas duas pessoas. Mas até o presente momento, ninguém foi encontrado. A Marinha do Brasil ainda ressaltou que vai ser instaurado o inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidade desse acidente. Eu volto com você, Patrícia, ao estúdio. Muito obrigada, May. Deixa eu aproveitar, aproveitando logo os espaços aqui do Agora, antes de falar sobre o próximo assunto, mas para, assim, não só para elogiar, não, mas para parabenizar a toda a equipe da TV em Tempo, a todos os repórteres da TV em Tempo. Não é fácil colocar um programa como esse no ar, mais de uma hora ao vivo. E nós vemos, assim, todos os nossos companheiros enganjados, assim, para trazer as notícias, para trazer os factuais. E tudo isso, sabe por quê? Porque você, que é telespectador, aqui da TV em Tempo, merece esse respeito, merece esse carinho. E eu quero já aproveitar, mandar um beijão aí para o Bruno Fonseca, para a Meia Chapiama, participando aqui do programa Agora. Parabéns pelas matérias muito bem construídas. É muito bom ver os nossos colegas sempre assim, alto, trazendo material de primeira qualidade. E a Meia acabou de falar sobre o Marinha, e eu venho também com mais um assunto, falando sobre o mesmo local. A Marinha iniciou mais uma missão de atendimento médico a comunidades ribeirinhas, em áreas isoladas do estado do Acre. Serão quatro meses levando saúde aproximadamente a 20 mil pessoas. O navio Hospital Montenegro deixou Manaus nessa terça. São 19 anos levando assistência médica e odontológica para comunidades isoladas. Nessa missão, o destino é a calha do rio Juruá. Serão mais de 5 mil quilômetros, com 12 paradas, em municípios do Amazonas e Acre. A Marinha se propõe a fazer essa operação por um período de aproximadamente 4 meses. Esses 4 meses se propõem a atender a área do rio Juruá, médio e alto Juruá, especificamente nesse período, em função do regime de águas. 28 profissionais da área de saúde vão atuar nessa operação. Para muitas comunidades, esse é o único atendimento médico que vão ter durante todo o ano. E o navio é equipado, inclusive com estrutura, para fazer pequenas cirurgias. A previsão é que eles atendam aproximadamente 20 mil pessoas. O navio tem raio-x, farmácia, laboratório, além de consultório médico e odontológico. É nele que trabalha a tenente Talita Mourão, dentista que vai para a segunda missão no Montenegro. Para ela, o trabalho vai mais além que o atendimento de saúde. A gente muda totalmente. A gente acha que a gente tem problemas, nossos problemas são mínimos na frente da humildade. E eles são tão humildes, eles nem acham que aquilo para eles é problema, entendeu? E a gente acha que é, mas não é. E a gente volta totalmente com a cabeça mudada. A primeira parada será em Cruzeiro do Sul, no Acre. De lá ele volta parando em outras 11 cidades. Que legal, hein? Muito obrigada aí, Márcio Azevedo, esse repórter que é nota 100, né, Márcio? Um grande abraço para você. Gente, quando você faz um trabalho como esse da Marinha, é algo que dá-se um orgulho tão grande, né? Porque tem pessoas, você imagina que tem pessoas, para você que tem condição de ir a um dentista, um dermatologista, um médico, diariamente. Você não sabe, assim, a situação que passam essas pessoas, que são os ribeirinhos. Tem momentos que eles passam anos sem conseguir saber o que é. Às vezes você não conhece nenhuma broca, não sabe, nunca vi um dentista na frente. E quando eu vejo a Marinha fazendo um trabalho como esse, dá um orgulho, assim, de ser brasileira. Sabe que as pessoas se preocupam com outras. Que tem aquela questão do amor ao próximo mesmo. Que quando um médico, ele faz ali, né, quando ele levanta a mão e quando ele fala naquele momento que ele vai ser responsável por aquela vida, que vai fazer tudo o que ele pode fazer por aquela vida, ele tem que fazer isso mesmo. Afinal, estudou tanto tempo, tantos anos, e aí precisa que, nesse momento, ele olhe para ele e fale assim, olha, eu preciso do meu consultório, eu preciso sobreviver, eu preciso cobrar minhas consultas, mas eu preciso fazer algo também pelas pessoas. As pessoas merecem que aquele diploma que eu tenho na minha casa, né, realmente ele esteja valendo em todos os sentidos. Não só no trabalho, onde precisa de trabalho mesmo, eu sei que vocês precisam, mas também desse gesto de amor ao próximo, gente. Isso é muito bacana. Deixa eu falar agora das comunidades. Gente, bairro Nova Cidade, moradores da rua 114. Deixa eu falar para vocês que esse local, eu estive nesse local, né, e assim, só vendo para você acreditar o que acontece lá, tá? Eles estão reclamando de um terreno abandonado no local. Quando você olhar o terreno agora, você vai dizer assim, mas esse terreno está tão bonito, está tão arrumado. Não, calma aí. Você sabe como é que é a comunidade? Aquela comunidade que é unida? O terreno estava mais alto do que eu, assim, também mais alto do que eu, não é muita coisa, mas assim, e ali tinha cachorro morto, tinha cobra, sofá jogado. Aí a comunidade, gente, se junta para limpar aquele local, porque senão é um perigo para eles também. Agora, o detalhe é que neste local, existe uma planta deste local que diz que ali seria, ali, um lazer, uma área de lazer, um parque para as crianças. Só que até agora, nada foi feito. Eu fiz essa matéria e chamo essa comunidade, já mandando um grande beijo a todos vocês. Vamos lá. Esta área de lazer que está no papel deveria ter sido construída há três anos nesse terreno, conforme promessa do poder público. Mas até agora, nada foi construído. Aqui você vê que está bem capinado, que nós, como a igreja, nós, as comunidades vizinhas, a gente manda capinar. Mas sempre dá cobra, aranha e atrai a doença também aqui para a nossa comunidade. O caminhão da limpeza pública não passa muito tempo. Para que o terreno fique assim, a comunidade está sempre se unindo para fazer o mutirão. E semana passada, quando nós limpamos, estava horrível. Eu mesmo limpei com a roçadeira da igreja, compramos a gasolina e o matar muito grosso. Eu não consegui capinar com um fio, eu só fui capinar com um disco de ferro, porque o matar muito alto. E as pessoas já estão jogando lixo em uma cama, tinha um sofá ali também jogado, muito mosquito. E as crianças brincam aqui, não só com a criança da nossa igreja, mas com a criança da comunidade. E o local é mantido limpo pelos moradores, até porque eles têm medo do que está acontecendo por aqui. Nesse local já foi visto cobras, ratos, baratas e, olha, animais mortos também estavam aqui nesse local. Pedimos para alguns vizinhos ajuda, porque senão se torna lixo, se torna muitas coisas baratas, ratos, até mesmo cobras. Por aqui tem muitas crianças, idosos. Um deles é o seu João, que mora há 23 anos no bairro e ainda tem o sonho de ver esta área revitalizada. Se torna um prazer para nós, porque tem as crianças para brincar, né? E nós mesmos, idosos, para ficar aí conversando um com o outro, né? É, trocando ideia, né? O que eles querem é algo muito simples, o direito à infraestrutura na comunidade onde moram. Então vamos fazer o seguinte, que tal aí pegar esse desenho, essa planta, tá tudo desenhando. Gente, meio caminho andado. Porque, olha, um dos maiores problemas para se fazer em algum local como esse é exatamente a planta. Porque tem profundidade, espaço, não é isso? Sou arquiteta, nem engenheira não, mas pelo que eu vi foi mais ou menos isso ali. Então se você já tem uma planta pronta com esse desenho, que tal pegar essa planta e começar a fazer valer naquela área? Porque se algumas pessoas agora estão assistindo o programa e falando assim, olha, mas tem tantos problemas em outras comunidades, mas tem tantos buracos, tem tantas ruas esburacadas, por que que estão falando, dando assim, né? Mostrando uma área dessa que já está tão bem. Não, ela não fica assim. Deixa eu falar uma coisa para você, meus amigos. Eles não ficam, essa área não fica dessa forma. O mato fica até em cima, inclusive pessoas ficam escondidas lá também. Então é uma questão muito séria. Se fizer ali, fizer uma limpeza, né? Faz uma arborização naquele local, revitaliza aquela área, com certeza não vai ter mais esse problema, porque esse bairro é bem distante ali daquela área. São poucas casas que ficam ao redor e aí os moradores realmente estão com medo mesmo de que venha acontecer alguma coisa. E aí, cabe o quê? O agora está aqui para isso. Abre esse espaço, mostra o problema mesmo, sabe aquela história assim de doa que doer? Tem que ser assim. Não dá para ficar olhando as coisas e achando que está tudo normal. Não dá, não. Aí aqui, a proposta do agora, toda a produção, toda a direção do agora tem um compromisso com as comunidades. E é por isso que nós buscamos aqui respostas. Falando em respostas, falando em respostas, tem uma resposta já de ontem, do Parque dos Bilhares. Tem uma resposta aqui de ontem. Vocês lembram ontem daquela matéria que nós colocamos do Parque dos Bilhares? Essa matéria do Parque dos Bilhares foi feita aí com o homem do sapato azul. Ele é o cara dessas matérias também de comunidade. Gente, mostramos ontem a situação de falta de iluminação. Olha o perigo das pessoas passando ali pelo parque. Um parque lindo, arborizado, que deveria estar ali prontinho o tempo inteiro para que as pessoas pudessem passear, pudessem ali fazer atividade física, pudessem também ali pessoas que jogam vôlei, jogam bola, fazem caminhada. Quer dizer, é para isso, gente. Já não tem, a gente não tem muito espaço, não tem muitas coisas assim, né, que nós podemos lançar mão para Manaus. Aí, nós temos aqui, olha só. Olha só. Estão vendo aí, né? Vocês estão vendo, né? Então, pronto. Agora, isso foi mostrado ontem, essa matéria foi mostrada ontem e fiquei feliz porque nós temos aqui a resposta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, que informou que já houve reforço na segurança do Parque Municipal ali da Ponte dos Bilhares. Ou seja, ainda bem, infelizmente, né, essa secretaria, né, tomou assim, assistiu o programa, né, viu tudo que estava acontecendo no programa e deu essa resposta para a gente. Ou seja, vai aumentar aí o efetivo da guarda para dar mais segurança à população, às pessoas que gostam de caminhar, de fazer atividade física e mais, hein, vai ter ali ronda motorizada da polícia aí militar. Olha, gente, isso é coisa séria, isso é coisa séria. Estão sendo tomadas providências do sentido de repor instalações elétricas. Ainda bem. Para, agora, palmas aí. Bota, agora eu vou colocar palmas aqui, ó. É isso aí. O povo não vai reclamar porque gosta de reclamar, não, gente. Ninguém tem mais tempo para isso, não. Aí, vou reclamar porque eu amo reclamar. Não reclama porque eles estão pedindo que eu faça alguma coisa. Aí a Semas vai e faz, aí tem que aplaudir. Aí está ótimo. Agora vamos voltar lá para ver, né, toda a iluminação, ver como é que está, porque a gente quer mostrar agora depois essa matéria aqui também no programa. Falando aí, né, no homem do sapato azul, Vanderlei Modesto, esse cara que é o cara das comunidades, um dos caras mais queridos da nossa cidade, ele foi para uma comunidade fazer uma matéria e olha só, gente, ele mostrando ali, aquele bairro, não sei se você conhece, Bela Vista, falta de infraestrutura, tem dado tanta dor de cabeça para os moradores que eles não sabem mais o que fazer. Aí, chama aí o Vanderlei Modesto, né, porque ele quer mostrar, ele está mostrando lá, gente, que naquele local não tem asfalto, o mato muito alto, muito mato no local e isso os moradores estão apavorados. É assim mesmo, gente. As pessoas que moram nesses locais que estão nessa situação de falta de infraestrutura, fica muito preocupado mesmo. Então, vou chamar aí o homem do sapato azul, conferiu tudo no bairro e traz aqui para a gente no programa Agora. Com as imagens de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul, o programa Agora está aqui na rua 15 de novembro, comunidade Bela Vista, que pertence ao Puraquecuara, é bem próximo ao presídio do Puraquecuara. Nós viemos aqui com a finalidade de fazer matéria nessa rua na 15 de novembro, mas ao chegar aqui na comunidade Bela Vista, nós notamos o seguinte, que de Bela a comunidade não tem nada e a vista é essa que você está vendo aí. Bueiro entupido, buraco para todo lado, lama, lixo, mato. Aqui é difícil o acesso. Não entra ônibus, não entra carro do lixo, nem polícia entra aqui. O que entra aqui mesmo, sabe o que é? É só a promessa de que vão fazer isso aqui, segundo esse cidadão que está aqui, que está sofrendo problemas de saúde, que para sair de casa é a maior dificuldade, para o SAMU vir aqui também não entra, porque diz o seguinte, ninguém vai entrar porque vai quebrar a ambulância. Agora durma com barulho desse, como é que não pode me prestar socorro? Quer dizer que o senhor liga e o SAMU não vem? Não vem não, porque diz que vai quebrar a ambulância aqui, que é só buraco. E para o senhor andar daqui tem que andar 5 quilômetros. Ou mais. Ou mais, né? Ou mais, é, se o caba do Vivo buscar ir lá fora, para ele ir lá para fora é difícil. Quem solicitou a reportagem para você? Eu, Aldilene Chagas de Oliveira. Aldilene, me diz uma coisa, Aldilene, eu cheguei aqui e vi que não é só aquilo não. Não. Tem mais coisa, as duas estão abandonadas. Abandonadas, a obra veio agora em setembro para cá, aí só veio muito material, mas eles não usaram material, foi recolhido, as caçambas voltaram, o asfalto que veio voltou, o meio fio todo foi recolhido, ficou tudo aqui para ser concluído. Algumas ruas só que fizeram, mas não foi terminada. Diz uma coisa, vocês já procuraram as autoridades competentes, o que é que dizem? Dizem que vão concluir, vem material mais leve de volta e tem um cano ali, que está descendo um monte de fezes, ficam parados na frente da casa da gente, entendeu? E está horrível a situação. Está difícil? Está difícil, muito difícil. Ele concluiu aqui a reportagem, você voltando à rua, é mesmo que, é de um canto a ponta, de ponta a ponta, não tem para onde correr. Tudo é igual, né? Tudo é igual. Tudo do mesmo buraco. As ruas aqui são todas iguais. É buraco, para cá, para ali, para acolá. Meu amigo, o senhor tem jeito de quem é evangélico. Sim, isso. Eu estou vendo aqui que só orando para Deus, para resolver esse problema aqui, porque parece que aqui na terra está difícil, né? Verdade, porque a gente ora aqui para a rua melhorar, chega, mas vai embora. Chegou em setembro, trouxeram tudo material, mas depois voltou tudinho. Não sei porquê, qual foi o mistério aí. Entendeu? É um mistério, né? Para ser resolvido, né? Nós vamos continuar aqui na comunidade Bela Vista? Já que no final da rua tem uma situação da seguinte forma. Aqui era a continuidade da rua, não era isso? Isso é verdade, a continuidade da rua. Nós tínhamos acesso ao rio, aí depois vieram outras pessoas e fecharam a obra. Mas a gente vai continuar com a matéria, que é a benfeitoria da comunidade. Aqui tem essa situação. Vamos lá. Na minha outra descida aqui, nós estamos aqui na comunidade Bela Vista, o local onde tem que fazer a obra. E aqui na Bela Vista, aqui próximo ao presídio do Puraquequara. O que a gente pode observar aqui também é que alguns donos de sítio se apropriaram indevidamente das ruas, não é verdade? Verdade. Se apropriaram das ruas. A intenção é fechar nossas descidas para ir para o rio, aonde nós pescamos, onde nossos filhos têm lazer. Hoje nós somos todos proibidos de descer na rua. Por quê? Porque eles estão fechando as ruas com muros, estão dizendo que aqui não é mais passagem, então nós não vamos ter mais acesso aqui. Se as autoridades não tomarem providência daqui a um dia, isso aqui está tudo terreno e caindo água de fósseis dentro do rio, aonde nós pescamos. Com imagens de Caio Blair, reportagem de Vanderlei Modesto, diretamente da comunidade Bela Vista, que até agora não tinha visto nada de belo, e a vista era horrível, agora sim. Está aqui, é uma Bela Vista. Vanderlei Modesto, homem do Sapato Azul, para o programa agora. Muito obrigada, Vanderlei, parabéns, viu, Vanderlei? Você é um cara do povo mesmo, viu? Eu vejo que quando você entra numa comunidade, quando você conversa com essas pessoas, é possível ver no teu olhar o quanto você gosta de fazer, de mostrar as pessoas, mostrar os problemas. Viu, Vanderlei? Um abraço para você. Agora, para você que acabou de ver essa matéria, falando sobre o problema de Bela Vista, é que nós vemos que, como ele falou, de Bela não tinha nada, a vista não estava vendo também nada, então é muito difícil você ter que andar por aqueles caminhos, você ter que andar por aquelas ruas, você cair ou mesmo a ambulância não entrar, gente? O que que é isso? Se a pessoa estiver passando mal naquele local, a ambulância não vai conseguir entrar. E eles foram claros, eles estão errados. Sabe, você olha assim, mas como não vai se alguém tiver precisão de socorro, não vai socorrer? A questão não é que eles não queiram socorrer, a questão é que eles não tem como entrar nesse local. Logo, se a ambulância não tem como entrar no local, a polícia também não vai ter esse mesmo espaço, ele também não vai conseguir entrar no local. É muito simples, dá para entender, se eu entender logo isso daí. Agora, depois de mostrar essa matéria, deixa eu falar para vocês que é muito bom saber, que as pessoas estão acompanhando e olha, imediatamente já mandaram uma resposta aqui. Gente, é assim que se trabalha, é dessa forma. É sabendo quais são os anseios da comunidade, procurar resolver o mais rápido possível e aí transformar o que era. Choro transformar em risco. Eu quero mandar um abraço aí para o secretário da Semif, o Kelton, que mandou aí uma nota dizendo que a rua já está no cronograma de obras e deve ser atendida nos próximos dias. Olha, Kelton, vamos aguardar aqui. Desejamos isso. Eu sei que Manaus cada dia, né, está ficando cada dia maior. Eu sei que os trabalhos de infraestrutura têm sido intenso aí. Às vezes, muitas vezes falo que falta isso, falta material, estou aguardando a chegada, mas eu tenho certeza que o teu olhar para a comunidade é como o nosso aqui também, do programa Agora, da TV em Tempo. Nós temos esse olhar de amor, mas também aquele olhar de quem está lutando, brigando para ajudar a mudar essa história de falta de infraestrutura na cidade. Então vamos aguardar e vamos voltar nessa rua para saber o que aconteceu, o que foi que mudou. Afinal de contas, nós precisamos ver também o resultado. Aí sim, vamos parabenizar, porque é assim que acontece. Falando aí, falei de segurança, né, falando aí também da falta de segurança, falando aí sobre, em relação à ambulância que não entra nesse local, nós temos também algumas pessoas que estão ligando aqui para o programa e falando a mesma coisa. Olha, aqui estou até assim, olha, estou até aqui com as pessoas falando aqui no ponto, olha, tem gente que está ligando e falando assim, olha, na minha rua acontece a mesma coisa. Então faz o seguinte, manda aqui para a gente qual é o seu bairro, essa situação de não entrar na ambulância, carro da polícia, manda para a gente e nós vamos falar aqui também no nosso programa, tá bom? Agora vamos falar aqui de coisa boa. E coisa boa, a Marcia Lasmar sabe muito bem, ela que traz aqui para a gente, ela que traz aqui para gente aqui, que, olha só, gente, ela que traz aqui para a gente as informações, ela que traz para a gente coisa boa, sabe aquelas delícias que todo mundo pode aproveitar e da melhor maneira possível. Afinal de contas, agora você pode. Sabe o que você pode? Vamos ver aqui nesse recado da Marcia Lasmar e você vai saber. O Alvancar traz para os seus clientes a mais nova parceria com o Restaurante da Terra, Peixes e Petiscos. São pratos como banda de tambaqui assada, caldeirada de tambaqui, filé de tucunaré grelhado, tucunaré ou escabeche e tantos outros pratos de dar água na boca. E agora aceita o cartão Alvancar. Então não perca essa oportunidade de saborar os melhores pratos. Ah, traz a família toda para conhecer o Restaurante da Terra, Peixes e Petiscos. Funciona todos os dias, das 11 da manhã, às 3 e 30 da tarde. E para outras informações, você pode ligar para o 3877-4762 ou entre em contato pelo WhatsApp 99340-9604. Use o cartão Alvancar no Restaurante da Terra, Peixes e Petiscos, porque com ele você só tem a ganhar. Nossa, muito bom, hein? Quando se fala isso daí, gente, dá aquela água na boca. Gente, as pessoas quando assistem o nosso programa, eu sempre falo assim que elas estão em busca aí de informações, né? De situações que acontecem. Você às vezes, muitas vezes não vê, né? Isso em outros, em outras emissoras. Mas aqui é que nós trabalhamos de uma forma muito verdadeira. E trazemos aqui o que realmente acontece com todos os detalhes, porque você merece isso mesmo, viu gente? Mesmo que a notícia não seja tão agradável. Verdade. Olha só, depois de pegar um ônibus na Marina do Davi, o Alessandro Paiva de Souza, ele desapareceu. Então você imagina que uma pessoa sai de um local, vai para o outro, tem pessoas aguardando e essa pessoa desaparece. Aconteceu isso com esse rapaz. E quem vai trazer para a gente todas as informações é a nossa repórter, Meixa Piana. Pois é, Patrício Alessandro Paiva de Souza, de 29 anos, desapareceu depois de entrar em um ônibus aqui na Marina do Davi, no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus. Segundo informações da irmã da vítima, ele foi visto pela última vez no dia 12 de dezembro do ano passado, depois de entrar em um coletivo bem aqui nesta parada de ônibus. Familiares procuraram a delegacia especializada em ordem política e social para ajudar nas buscas pelo Alessandro, mas até o presente momento ele não foi encontrado. A polícia pede que qualquer tipo de informação entre em contato pelo telefone 3214-2268. Tiversas fotos foram divulgadas pela cidade, mas até agora nada de informação. Eu volto com você, Patrícia, ao estúdio. Muito obrigada, Meia, e muito triste, né? Então, se vocês, de repente, têm aí alguma informação sobre esse rapaz, gente, uma família, quando tem alguém desaparecido, é uma coisa enlouquecedora. Não dorme, não come, não vive e fica aí na espera, e uma espera de algo que nunca chega, tá, gente? É muito sério. Olha só, se você conhece alguém aí da família, né, gente, vamos... Olha, gente, tem que ajudar. Olha, nesse momento, a solidariedade fala mais alto. E nós sabemos que aqui em Manaus tem algo fantástico, né? As pessoas quando dão as mãos, é algo assim maravilhoso, as pessoas realmente gostam de ajudar. Então vamos lá ajudar em tudo que for necessário, né? Tudo que for possível, na verdade, para que tenhamos, assim, outro final de história, né? Outro fim de história. Uma história tem que ser outra, não pode ser esse, desaparecer e ninguém mais encontrar. Não pode ser esse fim de história. 2019, não. Nesse, agora, não pode, não pode jamais acontecer algo dessa natureza. Para você, gente, que também, agora, também assiste o nosso programa, para você que quer mandar recadinho, para você que vai mandar aí o WhatsApp, manda para gente. Deixa eu falar para você, deixa eu virar aqui, olha aqui, ó, 992070090 ou você também que pode ligar, 33073951, 33073952, liga que eu quero atender você aqui no programa. É, eu quero falar ao vivo contigo. Isso, liga agora. Então tá bom, vou para um breve intervalo, volto já já com muito mais. É o Agora, o seu programa, o programa das comunidades. Esse sim é da comunidade. Volto já.